E afinar as duas equipas, os seus craques, as suas equipas aqui no estado do Milan, a destacar naturalmente a saída de Tonal ao longo da época. Duas equipas que vão procurar naturalmente. Bem-vindos a Pasadena, na Califórnia, que a grande contratação... O Milan, que o americano de origem croata, Pulisides, o Madrid, ia ter uma grande responsabilidade aqui, o remate. Pode ser a meia distância, que bomba! Aí está o Real Madrid melhor aqui, no Rose Bowl, em Pasadena. Outra vez o Uruguai, o Federico Valverde. Vejamos, a regressar aos títulos. Lá está o Milan, remata-se, quer cumprir o contrato com o Real Madrid. Centro tirado, corte de Mandi. Lá estava Júnior Messias, a aparecer aos segundos, a enganar Lucas Vásquez. E depois, Libertadores. Centro tirado, ali um desvio de cabeça, acaba por haver o corte. Primeiro corte ao primeiro poste, e depois, nova emenda. Tomor e companhia estavam na área para poderem concorrer da pré-temporada, que aqui pode acompanhar. Ali a ficarem as marcas no jogador do Real Madrid. Árbitro a falar aqui com o jogador. E vários testes que irão servir também para o Madrid no seu 4-3-3, que já deu muitos frutos e muitos títulos. Mas Carlo Ancelotti agora, com a chegada de novos jogadores, vai também testar outras variantes. Vásquez, Brahim Dias, a jogar contra a sua ex-equipa. E não consegue desviar o Roselo por pouco. Bem jogado o Real Madrid, melhor para já. A mostrar-se mais do que o Milan nestes primeiros minutos. Vejamos. Se devia ter realizado um jogo. O Barcelona Juventus a perder Camavinga. Sai e bomba! Que remate este, potente! A mostrar os músculos. O Real Madrid, apesar de falar aqui do jovem Gula. Ai, é isso. Partida interrompida aqui no Rose Bowl, em Pasadena, na Califórnia. Bem jogado. Lá vem ele, Bellingham. Remate de Juventus. Fede e Valverde agora, agora Toni Kroens também a arriscar de longe. Aí está ele, marca o suporte. Loftusic, pois o passa a sair para Júnior Messias. Leão, o craque internacional português, está, depois de uma temporada, da última temporada, não ser bom. E o golo! Aí está! É de bola parada que o Milan vai marcando. Chegou! Área contrária, o central Tomari, para fazer um zero. E até os adeptos do Real Madrid, acabam por aplaudir o primeiro golo deste jogo, para Tomari. Aí estão os adeptos do Milan, festejando. Lucas Vasquez. Centro tirado por... Atenção ao Milan, 3 para 2. Pode ser o remate, já está! Ainda se atira ali o guarda-redes. Lunina, a bola passa perto. Rescou! Atenção ao cruzamento para a área, já está! Vasquez. Centro tirado. Em 4-3-3, entretanto tem já... Com o Barcelona, vai acontecer em Dallas e termina em Orlando com a Juventus. O Milan tem ainda um jogo com a Juventus e outro com o Barcelona, mas depois vai participar. Vasquez. Florenzi vai fechando. E esta variação a ser com muita força. Rosilu. Ainda Bellingham. O remate de Brennan. E agora... Toque de cabeça. Remate! É de Armelitão. E a bola a ser desviada para fora. Dá a novo canto para o Real Madrid. Real a conseguir reagir ao gol sofrido há minutos atrás. Aí está Kroos. Centro já tirado. As condições. Ainda mexe o Milan. Atenção. Vai sair! Grande golo! Pelaço do Luca! Primeiro golo com a camisola do Milan. Aí está o argentino Luca Romero. Brilho nos olhos para este menino de 18 anos de idade, Luca Romero, que entrou para o lugar do alusionado Júnior Messias. E Lucas Vasquez a fugir bem. Cruzamento. Duas bolas a zero. Tomori aos 25. Romero aos 42. Um grande golo do Jó... Como sabemos, não há Ocafor. Jogador suíço. Que veio do Red Bull Salzburg. É mais... Um reforço para o ataque do Milda nesta temporada. Madrids. Vinícius Júnior. Falta sobre o Luca Madri. A histórica camisola 7 também. Que foi Lorenzo Colombo e Pulisic. É assim que... Rodrigo. Ainda Rodrigo. Bem jogado. Remata a defesa de Spartiel. Aí está o Real Madrid. Por à prova, Marco Spartiel. Agora, Adriano. Choco Eze. Mais um remate. Frango. Para o jogador do Milan. Para o guarda-redes do Milan. Enriscou Federico Valverde. E... Muito mal na fotografia. Marcos Spartiel. Reduz o andamento neste segundo tempo. A chegarem muitos dos seus criativos. Lá vem novamente o Real Madrid. Pode marcar o golo. A bici. Eis que chega. O Speedy. Fede Valverde. E num curto espaço de tempo. A atirar a bola duas vezes para o fundo da baliza. De Marcos Spartiel. Primeira vez foi Spartiel. Tentar ali romper. A ser muito ovacionado. Através de Vinícius Júnior. Bola batida para... Para fora. Mas com classe. Alterações ao intervalo. Não. Oito alterações ao intervalo. Porque... Um belo teste para Fede Valverde. Bola lançada aqui. Já para a chegada de Luca. Só se me permite a expressão. Ao jogador do Milan. Carvaj. Rodrigo. A jogar com o seu companheiro. Vini. A defesa. Desta vez Marcos Spartiel. Ali a agarrar. Redemindo-se do falhanço que teve. Bom pormenor. Bola levantada. Rafael Leão. Centro. Defesa. Espetacular. Leão a cruzar. Aparecer a Oliveira Giroud. E grande intervenção. Do guarda-redes do Real Madrid. Leão. Valer 160. 170. 200. Remata. Pois é certo. Leão a entrar. E a destabilizar já a defesa do Real Madrid. As duas grandes oportunidades para o Milan de chegar. Ao terceiro. A cena do espera. O belga. Keitlar. E cara a bola. Onde chegou a estar a vencer por 2-0. Depois nesta segunda par. O segundo. Rafael Leão. A bola vem para Modric. Lá está. Passe delegado. Vini Júnior na cara do golo. Vai bater. Gol. É do Vinícius Júnior. É do Real Madrid. Camalhota na marcadora. Esteve a perder por 2-0. Ainda chegou a tempo. Terceiro gol do Real Madrid. Vinícius Júnior. Para o terceiro aqui no Raspal.